E agora nós vamos pra rua com ele, meu querido Ramon Lisboa, porque ele vai bater um papo agora, né, com a galera da periferia bacana. Ele, especificamente, né, é da periferia de Salvador, tem apenas 22 anos, mas é cheio de talento, com obras expostas até no museu, né, Reina Sofia, em Madrid. Tá pensando o que, minha gente? O artista visual Guilherme Almeida, que está com a exposição na galeria Paulo Darzé, no Corredor da Vitória. E nosso querido Ramon Lisboa já tá aqui com ele, né, posicionado, vai bater esse papo. Muito boa tarde, Ramonzinho. Bem-vindo mais uma vez ao Programa Universo. Bora lá, Leo. Pronto, tô aqui, tô de volta. Tá com um probleminha aqui no meu retorno, mas não tem problema, não. A gente tá aqui com o Guilherme Almeida. Já atualizou, viu? Já comemorou o aniversário, já tem 23 anos. Já apagou a velhinha, já fez aquele pedido. Guilherme tá aqui, é morador do Uruguai, na Cidade Baixa, aqui de Salvador, mas já tem exposição em diversos cantos, não só do Brasil, mas como também do mundo. Exemplo de Milão, na Itália, tem exposição. E um fato muito curioso é que o Guilherme utiliza o jornal como principal objeto. Ele pega aquele jornal que muita gente descarta, né, joga fora e faz a arte, transforma o lixo em arte. Porque, muitas vezes, o jornal vai pro lixo, né, Guilherme? Vai pro lixo, com certeza. Eu comecei a trajetória utilizando o jornal, porque, desde a minha infância, a minha família, ela recolhia jornais e pets para distribuir para o espaço cultural da Cidade Baixa. E aí, vendo aqueles materiais sendo guardados, ali eu já fui me acostumando, e também o espaço cultural já utilizava esses materiais para fazer móveis, para fazer bijuterias, para fazer roupas. Então, desde a infância, eu já tinha o interesse em trabalhar com esses materiais. Então, foi entrando na universidade quando eu tive a ideia de por que, ao invés de utilizar os materiais comuns para a arte, né, a tela, o papel comum, o lápis, a tinta, por que não utilizar esses materiais que estavam mais presentes no meu cotidiano, ali, na minha vida, onde eu tinha muito em casa. Então, eu comecei a utilizar eles. De início, fazendo um trabalho aqui, outro trabalho ali, até tomar aquilo como minha marca, né, a utilização do jornal, a utilização dos materiais reciclados, tanto para pintura quanto para escultura. E aí, surgiu a Destruição dos Mercados, que é essa série de retratos, de personalidades negras. que são pessoas conhecidas ou não conhecidas, muitas das vezes, sorrindo, em posição de destaque, com o ouro nos dentes, né, as joias bem aparentes. Olha, o que você está falando, muita gente está ficando curiosa, lá do outro lado da tela, e a gente vai mostrar algumas das artes, das obras feitas por Guilherme, só que a gente vai ficar com uma curiosidade. O trabalho feito com o jornal não está sendo exposto aqui, está em exposição em São Paulo, não é isso? Está em São Paulo, e na Galeria de Milão também temos... Ele está chique, né? É. Ele não está aqui, ele está chique. Eu queria que você falasse sobre essa obra. Não está, não foi feita com jornal, mas, se eu consigo compreender, foi feita com renda, não é isso? É renda mesmo? E a gente retrata aqui sambistas brasileiras maravilhosos que fazem parte da nossa cultura. Então, você sempre traz uma figura negra sendo valorizada, em destaque, como você bem observou, sempre deixou em destaque de verdade, com o sorriso em ouro. Isso mesmo. Eu comecei a apresentar os sorrisos em ouro por conta da própria cultura pop, a cultura hip hop, que veio trazer essas joias dentais, que são os grills, bem aparentes. E sempre me chamou a atenção quando o artista iria se apresentar ou tirar uma foto. Ele sempre queria mostrar mais ainda os dentes ou apontar para os dentes. Isso me chamava muito a atenção, porque é uma forma de reafirmar o seu sorriso, a sua felicidade, a sua posição, aonde ele está sendo destacado. Essa obra aqui, que eu chamo a série Dama do Samba, eu trago sambistas brasileiras, desde a época de Tia Ciata, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, entre outros. Eu tenho Mariene de Castro, Treza Cristina, tenho também Alcione, outros trabalhos. Essas, sim, são feitas em renda, é tela sobre renda. Eu utilizo aqui uma renda azul, que é um outro suporte, digamos assim, falo suporte porque eu utilizo para o meu trabalho, mas é um tecido com o qual a gente, baiano, a gente solta é o aeropolitano, está muito bem acostumado. A renda na roupa da baiana, a renda na mesa de cama, ou na mesa de cama não, na mesa de cozinha, a qual muitas das nossas lojas utilizam. Então, cada vez mais, eu busco trazer materiais do nosso cotidiano para o trabalho artístico e, assim, apresentar para o mundo também outras possibilidades de se fazer arte com coisas que a gente, palpáveis, de fato, não é? Não utilizar materiais aqueles rebuscados, com as pessoas, a grande população, não estão acostumadas. E quem quiser te achar, achar um pouco da sua arte, fala seu Instagram também, Guilherme, só para a gente encerrar. O meu Instagram é Guilherme Almeida, com três A's no final, mas só colocar... Como é? Guilherme Almeida! É, Guilherme Almeida! Está pronto aí, arroba Guilherme Almeida, A, A, A. Para não falar Almeida, pronto, obrigado, viu? Parabéns, sucesso, jovem de 23 anos, vindo do Uruguai, na Cidade Baixa, conquistando aí todo o Brasil e também Milão, lá na Itália. Depois a gente vai fazer uma matéria lá, você leva a gente que a gente vai acompanhar você, viu? Valeu, Guilherme, volto com vocês, meninos. Um abraço, um abraço, Ramon, e um abraço é para Guilherme, certo? Filho da Cidade Baixa, eu como filho da Cidade Baixa também, fico muito feliz de ver uma pessoa crescendo, se desenvolvendo e mostrando a sua arte para o mundo todo, né? Ele do Uruguai para o mundo aí, expondo em grandes museus, exposições na Europa aí, como na Espanha. Muito bacana, fico muito feliz de ver isso acontecendo.